Então vamos que vamos, começando então a transmissão entre Team One e Red Devils, valendo pra vocês! Enfim, agora sim, estamos ao vivo no jogo! Comemora aqui o Guilherme ao lado e vamos que vamos pra mais uma transmissão. Red Devils começa aí de defesa enquanto a equipe da Team One de ataque. Vila e Oregon serão aí os mapas escolhidos. O Oregon foi escolha da equipe da Team One, enquanto a Vila fica por conta da equipe da Red Devils. Começando a fase de preparação, a mira como foi aí, não foi banida, teremos a mira. Então é um setup mais aí como se fosse na temporada passada, né? A utilização da mira aí beira ao 100%, realmente aí quando não é banida. Enquanto por parte da equipe da Team One, Tentermite! Ali no Faust, eu tô vendo aqui o nome, vamos ver aí quem que vai levar melhor, né? Vamos ver aqui, tem o Jao Ion tentando procurar alguém, o mapa da Oregon começando o trabalho de dronagem. 2 minutos e 40 restantes de round, já vai aí rolando também a momentação. Quem sabe o domínio aqui da equipe da Team One. E começando também aqui o trabalho de dronagem, né? Chegando ali pra parte da torre, tem os jogadores aqui da equipe da Team One se movimentando. E a Docaeb aí vai aí tentando fazer a passagem, vai aí quebrando. O drone tá pronto. É, a gente vai acompanhando por aqui então, só pra vocês entenderem, aquele Termite ali, o XB, XBA, é o GDN, né? Ele tá jogando contra a conta aqui, a gente conseguiu sanar a grande questão. Então depois, no próximo round eu explico pra vocês, acabaram de me explicar aqui exatamente o que aconteceu. Mas então, o XBA, não é XBacon não, é o XBandit. É o que cria uma confusão que o Bandit não tá usando o Bandit, né? Então aí fica um pouco mais complicado, Guizão. Mas vamos que vamos, né? Não, e também, o que tá me complicando é que na verdade os times estão invertidos ali em cima, né? Red Devils está na direita, mas tem aqui, ó, do Xeon, pra cima do Vagvizir. Aí, aí. Quem que é Vagvizir? Então, falaram que vão me confirmar aqui também. Tem o Guizade, tem o Pânico, tem o Ion. Deve ser o Falso, se ele estiver jogando deve ser o Falso, porque o GDN tem o Ion, tem o Pânico. Exatamente, é o Falso. É, então deve ser o Falso que está com o Vagvizir, é o Falso. XBacon, não, XBandit é o GDN. Que fase, hein, aqui. Fazendo anotações aqui pra saber quem que é quem. Vamos ver aí, 1 minuto e 15 instantes de round, começa aí o Zion. Já na movimentação, tem o Zion Zion, não sei. Sempre na... Foi com o Zion e aqui vai tentando encontrar a bala. O Ion, esse não tem dúvida no nome. Enquanto aí a movimentação acontece, 56 segundos restante de round. Primeiro round valendo na partida, a equipe da Team One agora já com um jogador a menos. O Falso já foi derrubado. E agora 5x4, movimentação, vai acontecendo aqui, o VNX vem chegando. Vamos ver aqui, já o Ion buscando, primeiro abate pra cima do Zion, faz a eliminação. Agora já cai também o Guizade, é eliminado pelo Mith. O Mith leva a segundo, bom trabalho aqui no Mith, conseguindo defender muito bem. O Mith vem tentando aqui o prefire, o GDN, mas sem conseguir acertar. Ele capacitou ali o Velvet, mas aí o Mith aparece pra buscar o abate. Agora sobra tudo nas mãos do Ion, que toma essa bola do Abreu. E o primeiro ponto vai pra equipe da Red Devils. Se segura nos 30, Guizão. E que round de defesa muito bem feito por ali. O Mith, principalmente o Mith. A gente tava falando de jogadores que não estão tão acostumados, né, Kepão? Mas isso não pode ser falado no Mith. Esse sim, já tem a experiência, já jogou aqui o Brasileirão. Então, um excelente round dele, o Maestro mostrando mais uma vez a sua importância, garantindo a primeira defesa. Então, explicando pras pessoas o que aconteceu no problema técnico aqui, Kepão. É muito simples. Por estar todo mundo conectado na mesma rede, é o mesmo IP. Na conexão com a Uplay, a Uplay entendeu que estava sendo atacada, que era um ataque hack, alguma coisa. 10 computadores, pelo menos, tentando conectar ao mesmo tempo com o mesmo IP. E por isso que foi bloqueado. Então, não é que há uma falha de verdade na Uplay, na verdade não. É uma ação normal, por isso que ela foi contornada nesse momento. Só explicando pra vocês o porquê, até então, da demora pra começar. Mas agora sim, 1x0 Red Devils. E a gente vai pro segundo round, fase de preparação. Então, vamos lá, tem mira, smoke, nossa senhora, Kepão. Foi um 3K, eu não tinha visto não. Do... Do Meet. Eu não tinha notado que era um 3K, realmente. Ele pegou um primeiro, uma das primeiras eliminações foi dele. Depois ele conseguiu uma double kill marcando muito bem ali. E o maestro vai, realmente, o maestro é um jogador que, quando jogar dentro do bombsite, essa torreta dele aí com 480 mil balas ali dentro, Guizão, sem você precisar fazer o reload, realmente uma pressão aí final da que a equipe da time tentou dar, sobrou bala pra ele. É, e não só isso, né? Fora que a torreta, se você não está utilizando o laser dela, ela é praticamente inquebrável, se bem utilizada, se bem posicionada, né? Essa é a palavra correta. Então, te dá muita informação. Tem a câmera térmica, que também se for uma estratégia de esmolcada por parte da equipe atacante pra tentar o plant, ela te dá a informação total, se é date de plant, o que que está acontecendo, quantos entraram e, principalmente, marcar também. E aí, opta os defensores por varar. Tá ali o Velvet, que foi frisado pelo Guile como um dos possíveis destaques aqui da Red Devils. É, e jogando com a mira, né? Velvet jogando com a sua mira, agora vai criando aqui já uma parte de rotação. Aí, a gente volta um pouquinho no tempo, né, Guizão? Onde quase todo, antes desse banimento, ter esse banimento de operadores, praticamente a utilização da mira era de 100%. É, eu tinha falado smoke, mas foi um equívoco. Realmente, é um mute por ali, que está no VNX. É, o VNX. E vamos ver aí, quem que leva o melhor? Dois minutos restantes de round, começando aí, lentamente, aí o Faust, né? Que está com o VEG Sir, sei lá. E o Bandit, não se perca, hein? Bandit é o GDN e o VEG é o Faust. E você que está acompanhando agora, chegou, falou, quem que esses caras na T1, rolou mudança? Não, senhor. Não, senhor. Apenas aí o Faust que entrou no lugar do Blacks, né? Essa, sim, é a alteração oficial no momento. Eu não sei se é permanente ou se foi apenas em um stand-in. Eu queria que o pessoal depois até confirmasse essa informação, né, Guizão? Se foi o Blacks saiu permanentemente ou se foi de stand-in, né, cara? É. O Guilherme vai informar aqui daqui a pouquinho, enquanto o Velvet já consegue a primeira eliminação. O Ian, de novo, ele está no chão. Perde, então, a sua Ashe, mas tem que segurar ali por trás. Mas a gente sabe que essa posição do dormitório infantil não é uma posição fácil. Apesar de ter a mira, você fica suscetível a tomar da cesta. Ele já fazia... O que está escrito aqui, só Deus sabe, mas... Não. Ouvir aí. Faust é sexto player. Não, ele estava como sexto player, mas a substituição é deixar o Blacks na reserva, até quando, se é temporário ou não. É isso que eu queria falar. Enquanto isso, cai a Zofia também, então vai perdendo muita coisa agora. O Bandit não é um Bandit. GDN consegue a kill pra cima dos rios. E agora ficam três contra quatro, mas quase morto por ali o GDN. E cai o Uggzord. Chega aqui a C4. Enquanto ali o GDN tem pouco HP, vem avançando aqui o Faust pra tentar encontrar alguém dentro ali do dormitório. Já passou, já foi identificado, tentando a trocação, mas está complicado pra ele. O Velvet vai buscando abate. E agora, tudo nas mãos aqui do Faust, que vai ficando aí contra todo mundo. Não teve como abrir o pus com o último abate. E o ponto vai ficando pra equipe da Red Devils. É, e agora é aquele momento que a gente fala, né, Capão? Se tinha nervosismo, o nervosismo já passou. Porque, como eu falei, o nervosismo já passa dentro do seguidor e depois que você começa muito bem com o 2x0. E não foi um 2x0 qualquer, não. Foi um 2x0 onde a gente não conseguiu ver a Team 1 se aproximando do Bomb. Apesar do primeiro round e também o segundo, a gente acabar lá na casa dos 30 segundos, em nenhum momento a gente conseguiu notar a Team 1 com uma vantagem, algum domínio, né? E olha lá, pediram... Não foi nesse mapa, né? A gente já chegou até a ver no mapa passado, no confronto passado, o palco traseiro e torre de vigia. Que foi um bomb site que eu falei, que é uma área de bomb, onde é difícil de segurar, mas quando a equipe consegue, né, mandar bem, é difícil também de atacar. Red Devils, claro, vai por essa opção. Lembrando que depois que você vence uma área de bomb, uma defesa, você só pode voltar naquela defesa depois de 3 rounds. Então tem que optar por outras áreas de bomb. E a opção é justamente palco traseiro e torre. Vamos ver. É óbvio que a Team 1 sabe que é lá agora. É, e agora que começando melhor a partida aí, o Velvet e o Meat, ambos, com 3 eliminações cada, 2 aí pra Zion e Abreu, e apenas aí o VNX não conseguiu inaugurar o placar, né? Nem precisou, né? Não, não precisou ainda. Realmente, só a equipe tá dando conta. Por parte da equipe da Tion, apenas o Zion e também aí o GDN são os únicos que conseguiram buscar as eliminações até o momento. Apenas 2 rounds de jogado, a gente sabe que ainda é muito cedo pra falar, mas pelo menos o início da Red Devils, o nervosismo não mostra, né, Guizão? Eu acho que pelo menos a equipe da Red Devils vem se mostrando uma equipe que tá sabendo o que tá fazendo e defendendo muito bem, né? Não, e principalmente, se a gente levar em consideração, né, como vencer no jogador, e principalmente o confronto anterior que a gente teve aqui, o 5x5, foram 3 rounds de ataque vencidos por cada equipe, que é bom. Por enquanto a Tion não conseguiu pontuar no seu ataque, então isso sim torna preocupante. É um mapa onde você tem uma grande vantagem de algum dos dois lados? Não. Não é um mapa que você vai esperar ali um 4x1 e vai achar que é normal, e sim, quando a gente falava, dessa vez não foi eliminado, que é bom. É o Ian que pega a eliminação pra cima do Abreu. É, o Abreu já vai de ralo, agora vem chegando aqui a pressão na parte da torre, também o Ian vai preparando um rapel, são vários jogadores defendendo por aqui, por parte da equipe da Tion, inclusive ali, com a utilização do Castor aí no VNX, né? Vamos ver agora quem que é o melhor, 2 minutos e 20, começando aí já também a abordagem do Ian. Chegando aí, ó, a primeira bang pra cima dele, vamos ver se ele vai conseguir achar alguém, pode buscar o contato, tem um jogador aí na parte superior, exatamente onde que ele pode dronar e conseguir essa informação. Tem ali sim, já avistou, vai tentar o Prefire, vai passando, vai pegando, desprevenido e vai eliminando ali o VNX. O Ian consegue a eliminação, a utilização também do drone do Lion, agora de cima pra baixo, o Mith consegue a eliminação, o Vervent traz mais um. E olha só o round ficando na igualdade numérica, é um 3x3, 1 minuto e 54, e até agora muita trocação, Guizão. É realmente muita trocação, tinha vantagem, agora já é na igualdade, só que de novo o Mith pega uma kill, traz pro 2 contra 2 agora o Pânico. O Pânico vem pra tentar dar pressão, vai chegando, agora sim vai dando aquela estreifada, enquanto aqui dentro o Pânico vai ficando aí sozinho, ali o Mith, né, o Mith fica sozinho, e 2x1 agora sim já identificado pelo drone, vem pra cima, o Mith vai buscar o contato, mas é o Pânico quem busca o abate, o ponto fica pra equipe da Tione, primeiro ponto de ataque sai nessa rodada. E depois, terminando esse mapa, eu sei que ainda tem muito tempo, mas já fica a minha pergunta aqui pro Guile, eu tô sentindo uma Tione 1 com pouco trabalho coletivo, você pode ver que quando o Ian pega essa mesma, essa eliminação que eu queria falar, é ele que drona pra ele mesmo, ele tem o suporte do outro lado do Gizord, a gente acabou de ver uma partida onde uma bootcamp e uma Pânico conseguem trabalhar muito em conjunto, e o diferencial da bootcamp que eu tava apontando todo round era justamente o coletivo, a gente tá vendo aqui uma Tione 1 que necessita dos seus jogadores vencendo suas batalhas de mira. Não conseguiu no round número 1, não conseguiu no round número 2, e agora no round 3 foi no limite. Eles tinham a vantagem inicial, que foi adquirida pelo Ian, mas logo na sequência a gente já viu um 3 contra 3 que poderia ter dado errado. O Ian dessa vez, não, o Uggzord faz a troca, não vem de Twitch, vem ali com o Maverick, vamos ver se ele tá roubado, igual algumas pessoas alegam, outras não. É, pelo menos a arma dele, o pessoal legal que tá muito forte, né? O gadget em questão de utilização pode ser questionável, né? Mas a arma, pelo menos o M4 aí, realmente é uma boa arma. Não, é uma boa arma, mas qual arma, qual AR, o rifle de assalto, que é ruim nesse jogo? Me fala uma. Não, assim... Eu acho que é uma arma boa, tanto quanto as outras armas também são. Eu não acho que é um diferencial, igual era, por exemplo, as subs antigamente, antes dessa mudança, desse nerf. Não, mas a questão é de como vai ser utilizado, eu acho que fica... Como vai ser utilizado o gadget dele, pelo menos nesse round aí, que vai ter a utilização aí do Uggzord, né? Vamos ver pra que lado que atua aí o Uggzord, enquanto a gente fica aí, na expectativa de... Sei lá, é mais aquela coisa, né, Guizão? De criar um pixel pra buscar algum barato, você vai vendo aqui o quê? Aquela estratégia que eu tava falando, de três disruptores de sinal, justamente pra não conseguir quebrar o alçapão ali em cima. Não importa o que você faça, se você não tem um thatcher, você não consegue tirar aquilo, só entrando no bom área de bombe, e aí sim, então, facilita muito a defesa, e normalmente, o que as equipes optam a fazer, quando você não consegue tirar esse alçapão, olha, tirar o disruptor de sinal, pra quebrar o alçapão, é atacar pela parte traseira. Muitas vezes acaba sendo uma opção muito mais inteligente do que você bater de frente, com uma área que fica inquebrável, vai. Então, vamos que vamos, vamos ver o que vai acontecer nesse round, Guizão. Vamos ver aí qual que vai ser o trabalho, vem chegando aí pela frente já o jogador da equipe da Team One, enquanto pelo palco tem a marcação aqui do Zion, né, e esse Lurker aqui tem que ser removido. Certamente a equipe da Team One tem que caçar ele, enquanto aqui vai já fazendo um pizza aqui, o Ian tentando encontrar alguém ali por baixo, já tem aí a movimentação também aí do Jekyll, com o Faust, Jekyll. Quando eu ouço o Jekyll, me lembra muito o Jekyll. Enquanto isso, o Guizord consegue inaugurar, de novo o Team One sai na frente, dessa vez o Guizord pra cima do Meet. É, faz a eliminação, consegue encontrar aí, realmente, né, o Guizord aí fez um bom trabalho, o round passado, encontrou essa primeira eliminação, e daí, já aí começa também aí, olha só. Hum, que lindo. O Guizord, hein? A estratégia que eu falei, o único ponto fraco dela é contra a Mave. Maverick ali, não tô falando do Mave, jogador da FaZe, mas é justamente isso, sensacional. Então, acaba com essa estratégia que era muito utilizada, e agora tá muito, tá completamente justificada. A Liquid utilizava muito isso como defesa, e agora a Team One mostrou que pode cair em desuso. É possível agora, é possível você ter o counter dele se não tiver o ban do Maverick. Mas hoje em dia, quem banha o Maverick, né? Essa que é a grande verdade. Nunca vi um ban no Maverick. Mas agora pode começar a ocorrer, né? Até tem, mas é realmente, era um operador que a gente fala que ele é extremamente útil, mas não tem utilizações específicas, né? Como quebrar bandite, quebrar o disrutor sinal, isso aí sim, são usos bacanas e tem tapique. Mas coletivamente falando, acaba deixando a desejar, outros Guedes acabam sendo colocados no lugar, mas já cumpriu a função dele pra mim, nesse ataque. Então, vamos que vamos. 55 segundos, a equipe da Team One fez aí essa interessante utilização do Maverick, mas depois agora falta a entrada no Bombsite. Vai chegando aqui a Bang, primeiro pra fazer a passagem, o Gizord mais uma vez consegue a eliminação pra cima do Zion. Agora fica no 5x3, vantagem total pra equipe dos Golden Boys, enquanto aqui rola o Ian fazendo esse hold, esperando alguém aparecer, e mais um pixel criado aqui pelo Maverick, hein? Tentando encontrar, vai tentar iniciar aí já o desativador, tem a C4 agora, posicionada, vamos ver, foi curta, não encaixou, e agora vai ficando aí pra equipe da Red Devos correr atrás, ficando no 5x2, já caiu o Abreu também, agora o Velvet contra cinco jogadores. Que situação! Chegou pelas costas do Gizord, começa e termina o round, ponto pra Team One, empata o jogo 2x2. É, eu acho que a última vez que a gente viu o Maverick sendo tão eficaz assim foi o Cyber utilizando, que inclusive ele falou depois que foi sorte e tal, mas a gente viu ele utilizando muito bem. Inclusive o grande exemplo que a gente tava falando, não posso falar, não posso falar exatamente o quê, porque vai sair no próximo carga explosiva lá, mas tem utilizações interessantes pro Maverick, por isso que é legal ver ele sendo utilizado, porque os jogadores vão descobrindo usos que são aplicados durante um competitivo. A gente sabe que no Rama Ranked, numa casual, você faz um pixel pra você tentar eliminar alguém, o famoso pick, mas dentro de uma estratégia, aí vai mostrando a criatividade, principalmente a compreensão de cada jogador, de cada equipe, de como utilizar melhor. Vem mais uma vez o Maverick por ali, e continua a defesa na lavanderia. O mesmo tipo de defesa não vai funcionar, mas o VNX vem ali de novo de mute. Vamos ver qual que vai ser a adaptação da equipe da Red Devils. Já estamos aí no último round dessa primeira metade, e daqui a pouquinho aí vai ter a inversão de lados, e a equipe da Red Devils vai ser obrigada a atacar. Até agora, cinco eliminações ali no meet, é o mais letal. E o Ian agora pula na frente, seis abates, são os dois jogadores mais letais dos dois times, Guizão. E aquele momento que a equipe da Red Devils começa a sofrer, viu? Começa a sofrer porque abriu dois rounds, agora toma aí o empate, e virar no 3x2 seria um resultado muito decepcionante aí pelo começo. É, mas é o que eles têm pra lidar nesse momento, né, Gaipão? Falei que na partida passada, realmente o ataque que conseguiu a sua vantagem, né, foi 60% dos rounds vencidos na Oregon passada, no confronto anterior foi ataque, então tá neutralizado mais uma vez, se eu tinha pedido o jogo equilibrado, mais uma vez a gente vai ter sim, já vai posicionando o seu Yokai por ali, o Abreu. É, e também aqui o Meet, vamos ver com que vai ser a dele, tá tentando posicionar aqui a sua câmera bem no lugar, bem fora do alcance ali, né, tá pra cima ali, posicionou duas, e vamos ver agora a equipe da Team One também começando o seu trabalho de dronagem, botando a câmera aqui do Exord, vai começar a se movimentar, já também a equipe da Red Devils pegando posicionamento, vamos ver por onde que vai tentar fazer a abertura, né, vem chegando aqui pela beliche, o Pânico fazendo a abertura por cima, começando aí de cima pra baixo a equipe da Team One, Guizão. É interessante, não sei se eles tinham a ideia de onde seria o bombe, né, mas um ataque muito rápido ali pelo segundo andar. que vai acertar esse pulo com o drone. Vamos ver, vamos ver. Opa, aí sim, aí sim. E não só isso, né, essa informação que ele vai ter agora aqui, não tem ninguém por ali, não tem ninguém defendendo e realmente tá fechado, agora cai ali pela região nos palcos, e ali é óbvio que vai ter sim. É, ali tem uma defesa, vai chegar aqui rolando um avanço do drone, um, dois drones ao mesmo tempo, e vem chegando aí também o avanço da equipe da Team One nesse momento. Vamos ver quem que leva melhor, um minuto e quarenta e oito antes de round. Aí começa o avanço aí da equipe da Team One. Aqui o Maverick, com o Guizord, ele tá tentando destruir ali, agora ele vai criar mais uma vez aquele pixel maroto. Tem um jogador ali por baixo, né, que poderia ser, sim, né, aí uma marcação em cima dele. Tá vendo, Velvet? Tá ali, já chega aqui o drone do Lion, pra que ninguém se movimente, ele vai tentando caçar alguém ali por dentro, mas sem encontrar nada até o momento. A equipe da Red Devils parece que vai agora, vamos ver ele, vai dando, dando ali no Abreu. E o que o Zion tentava, o pick externo já começa a rotação, acaba recuando, sem conseguir nada, Guizão. Ousado por ali, mas foi detectado, e agora sabem que ele tá ali por cima, vai o Ion pra cima dele, tenta fazer a finalização, mas tá atento a isso, o Zion por ali. Vamos ver aqui, vai rolar a trocação, o Ion consegue vencer esse combate, faz a eliminação, enquanto aqui, a equipe da T1 tem agora, uma movimentação maior, pra fazer, ir em direção ao Bomb Site, já tem ali, jogador na boca, aqui do Alçapão, pra tentar fazer o avanço, e vamos ver aí, quem que vai levar melhor. 40 segundos, chegou aqui, o Faust, enquanto tem ali, um drone, o Velvet vai ficando aqui, preso atrás, do Espelho Negro, em momentos aí, que a equipe da T1 vai querer dar pressão, vamos ver agora, mais uma vez, o drone do Lion utilizado aqui, pra fazer o avanço, já foi identificado, agora vai cair, já fica incapacitado ali, o jogador da equipe da T1, que já foi abatido ali, o Pânico, que já tinha caído antes, ficando agora no 4x4, tudo igual, 15 segundos, a equipe da T1, tem que fazer o avanço, e tá acabando o tempo de round, hein? vamos ver agora, vai aqui aparecer por cima, vai segurando muito bem aqui, o Velvet, o Gizote consegue a eliminação, pra cima ali do Meet, agora com 3 segundos, vamos ver, e tá iniciando o desativador, e vai ser nos últimos segundos, mas não, a equipe da Red Devils, consegue a eliminação, no jogador do Plunge, ponto pra Red Devils, 3x2. Sabe quem ganhou esse round, pra defesa? Abreu. Excelente trabalho, de novo a gente vê um Yokai, fazendo diferencial no round, quando a gente viu a passagem por ali, que um jogador, ou um atacante, cai pelo alçapão, e acaba sendo eliminado, o Plunge estava sendo efetuado, naquele momento, mas o Yokai, ele impede, ele volta ao chão, ele consegue um segundo raio subsônico, então, excelente trabalho do Abreu, lembrando que, é um operador, que você precisa estar vivo, nesse finalzinho de round, pra ele ser eficaz, então faz um 3x2, tá tranquilo, tá aberto, eu falei na partida passada, foram 3x pro ataque, 2x pra defesa, mas tudo dentro de uma margem de erro, segunda margem de erro, hoje pode ser sexta-feira, ou pode ser terça, não conhece essa margem de erro? nas pesquisas lá, é sempre mais 2x pra baixo, 2x pra cima, então, hoje pode ser sexta-feira, ou pode ser terça, minha cabeça é uma caixinha de mistérios, é, é, só o Guizão mesmo, vamos ver ali, rolou um pique de álibi, ali no, eu tô na hora, tem que olhar, tem que olhar que o Wegg é o Fausto, eu escrevi aqui no caderno, e o Fausto que não tá conseguindo ter uma partida muito feliz por ali, né, eu não reparei recentemente no número de eliminações dele, é, 0x0x0x4, realmente não tá tendo a melhor das suas partidas, e do outro lado a gente vai vendo um meet inspiradíssimo, e o Ion, não só as eliminações, o número de eliminações, mas a maioria dessas eliminações foram eliminações de entrada, né, foram first kills, então que acabam tendo um peso um pouco maior pra facilitar, então invertem-se os lados, o Red Devils vai pro ataque, vem pra defesa, da Team One, com um setup padrãozinho que muda, é o pânico ali com o Doc, que até então eu acho que Red Devils não optou por ter, né, Kepão? Nem, eu acho que Doc também não tinha sido picado, nem também, agora a utilização do Blitz, também uma alibi ali, né, então é um pouquinho diferente a composição das duas equipes, pra esse primeiro round, dessa primeira partida, entre a equipe da Team One e Red Devils, lembrando a todos que teremos depois aí, uma disputa na Vila, cara, Vila realmente aí, Vila do Chaves, quando você fala Vila, me vem duas coisas, Vila Belmiro e Vila do Chaves, assim na cabeça, então faz, e agora temos o Blitão da Massa, né? Esse aí é complicado, esse aí se bem utilizado, eu acho que aqui no mapa Oregon, vários mapas, acho que todo mapa você consegue utilizar, uns melhor, outros nem tanto, falando de eficácia, mas aqui no Oregon, bem utilizado, com o drone na frente, com alguém dando suporte pra ele, ele pode fazer essa parte de caça ao Lurker, principalmente de informação a custo zero, sem grandes riscos, de maneira sensacional, que nenhum outro operador, claro, o Montanha poderia também, mas o Blitz ainda tem uma movimentação mais rápida. É, e não só isso, o domínio de mapa é com ele mesmo, né, ele consegue empurrar as linhas defensivas aí, da galera um pouco mais, sim, aí já estourado, o primeiro espelho negro aqui, enquanto a equipe não... Câmera. Câmera. Pensei que tinha esse espelho negro, enquanto aqui vai aparecendo, quase foi surpreendido ali o Velvet, e vai tentando dar o combate, enquanto aqui o seu companheiro já caiu, armadilha da Team One nessa posição, hein, são dois jogadores dando combate, agora sim, já tem um no chão, vem aí o Velvet tentando recuar, e agora sim, ele vai tentar buscar o avanço mais uma vez, mas aí vai tomando bastante dano, vai tentando agora dar o combate mais uma vez, mas tem que... Alguém tem que ajudar aqui o Velvet, viu? Tá complicado pra ele. E vamos ver se a Red Devils insiste também nesse caminho, né, que o rapaz que já mudou de ideia. É, mas porque foi muito bem trabalhado, defesa da parte dos palcos, principalmente ali pela ligação, não deixa que o Blitz faça essa passagem, ele precisa realmente mudar seu ângulo de abordagem, e agora quem vai tentar fazer essa abertura é o Zion por ali, mas ele também repensa essa estratégia. É, são jogadores aí que estão pensando aí numa segunda alternativa, né, tem aqui o salto aberto, o Zion vai procurando, tentando encontrar alguém, mas vai chegando de cima pra baixo aqui o Ian, conseguindo a eliminação pra cima ali do Zion, e fica agora na vantagem, é um 5x4, tem agora aqui também a possível trocação, vai deixando aqui as balas do Mitty, com o seu Puck, e tentando encontrar alguém lá dentro, hein, vamos ver se vai conseguir encaixar aqui, já vai deixando também uma Gomai, o Ian vai buscando mais uma parte, o Gzord também consegue buscar uma eliminação, agora sobra tudo nas mãos do BNX, já vai capacitado e eliminado na sequência, o Abreu vai de ralo, e o ponto pra equipe da T1, se defende muito bem, e partida empatada. É, se defende de maneira perfeita, sem casualidades, a defesa que a gente viu, a gente falou tanto ali do Blitz fazendo a passagem, a defesa daquela da passarela, a famosa ligação por ali, foi muito bem efetuada, porque quando o Blitz tenta passar, ele tem confronto em linha reta, e tem defesa também no palco, quando eles mudam o ângulo de abordagem, eles entendem que por ali não seria interessante, um companheiro já tinha sido caído, já tinha deixado incapacitado ali no chão, eles recuam e vão tentar pelo palco, nesse momento, a própria T1 também faz a leitura dessa mudança por parte da Red Devils, e aí sim a gente viu o Legion, fazendo a diferença, ele avança na mesma posição que havia, estava acontecendo o combate ali, aquela passarela, a ligação ali em cima, e pega aqui o embaixo, complica a vida, então a defesa não foi, não é que eu vou falar padrão, ela não foi fixa, eles conseguiram ter uma mobilidade, uma adaptação no meio do round, para ser um diferencial, e agora a gente vai vendo aqui, não pode ser mais o mesmo bombe, vai para o dormitório infantil, entrada do dormitório, porque que tem dois nomes, porque são duas áreas de bombe, bombe A e bombe B, então é por isso que tem dois nomes, cada bomba em uma área diferente. 10 eliminações aí para o Ion, vai crescendo a partida, realmente o Ion está jogando um fino aqui, do Rainbow Six, e de destaque do ano passado, agora começa a se tornar um protagonista, né Guizão, de revelação, surgiu como revelação no campeonato passado brasileirão, e agora sim, como protagonista na T1, acho que é uma evolução muito legal, aí do Ronaldo Ion Sawa. É isso, concordo. Ion Sawa, é isso. Aí eu não vou nem tentar pronunciar, se você que é próximo ali, tem uma familiaridade, não consegue, imagina eu, e lá vai posicionando as suas câmeras, não sei se vai ter essa Intel ali, a Red Devils, e como a gente já falava, Rainbow Six, ele é um jogo onde, quem tem mais informação, acaba, se tudo der certo, se a lógica der certo, consegue ter uma vantagem muito grande, a informação é a commodity mais valiosa que nós temos aqui no Rambo 6. Vamos ver como que vai ser a defesa dessa parte da torre, né, o Ion tá avançado ali, tá fazendo a marcação, enquanto aqui também dentro do Bombe Sight, é um Bombe Sight que tá tecnicamente perto ali da janela, então, dependendo da abordagem, pode aí que requerer realmente aí muitos jogadores pra fazer a defesa. É, e mais uma vez fazendo paralelo com o jogo passado, a gente viu as duas equipes tentando becar contra a Pain, não defendendo a área do Arsenal, e agora a gente tá vendo o Faust segurando bastante, tentando pegar alguma coisa por ali, tentando varar, a gente sabe que não é uma posição que você vai conseguir realmente segurar até o final do round, você tem que entender o momento que você tem que abrir mão dali pra tentar controlar, não tem uma rotação tão fácil no Roçapão, enfim, e quando a gente falava, o Meet, que é um dos destaques, leva por ali o GDN. É o GDN? Conseguiu decorar? Não, tá aqui anotado. Por isso que eu falei, o ideia é fausa. Aí você olha, né? Exatamente. Tá certo, enquanto aqui o vai tentando a trocação fausa, acaba sendo eliminado ali pelo Velvet, perdendo aí um jogador, mais um jogador na verdade, que tá teando agora com três, apenas aí o Velvet tá com um de vida ali com seu capitão, mas o capitão até esse momento aí, vamos ver até que ponto que ele é importante na tática utilizada, né? Na verdade, quem ia precisar aparecer agora é justamente o Ian. Tava defendendo a torre, ele sabe que agora não tem mais o que fazer naquela torre, não adianta você defender uma região que não tá o bombe, ele vai ter que ter o timing correto e a decisão correta. Ele pode sim subir por aqui e surpreender, mas agora foi dronado, já foi identificado, sabe da posição dele. E agora, meu amigo, azedou. É, a equipe da Red Devils tem a tendência agora que ele caçar esse jogador ou tentar já explodir bomb site, que vai chegar na entrada, tem aqui o pânico, o drone do Lion utilizado enquanto o Ian vai tentar a rotação, tá só esperando aqui esse drone para acabar aí o efeito do drone do Lion, enquanto aqui vai só aguardando aí o pânico. Vamos ver a possível trocação, agora deu aquela estreifada, o Ian já vai ter que recuar, vai deixando os disparos, já acaba sendo eliminado o pânico lá dentro do bomb site, vai caindo o pânico, agora o Ian consegue a trocação ali pra cima do Velvet ficando agora no 4x2, vamos ver agora a aproximação e tá aqui atrás da minha, tá numa zona de conforto e o Ian leva mais um, faz o rabate pra cima do Meat, vai cair, conseguindo fazer um excelente trabalho aí o Ian, enquanto aqui o Gzord tem que segurar e agora vai rolando a movimentação, aí tem a proteção aqui do espelho negro, agora sim ele vai tentando buscar o Ian, vai levando mais um, ele vai reverter o round, ficando agora ele contra dois jogadores, vai tentando a trocação e vai partindo pra cima, mas aí apareceu, abriu pra fechar o round na strike pro Ian, mas aí quem leva é a equipe da Red Devils, cara. É, concordo com você, engenheiro do Miguel, que round desastre do Ian, a gente teve um round do Nine Next na rodada passada, aliás, na partida anterior, onde foi praticamente igual, ele havia sido identificado ali pela região dos palcos, ele consegue voltar, vai pra torre, vem pra ligação, dá o combate, ele foi inclusive exportado pelo drone do Lion e continua, consegue duas eliminações, a terceira fica um contra dois, que é pão, e deu muito dano nos dois jogadores. Nesse momento, eu vou apontar que foi uma falha da Red Devils que não pode acontecer. Na minha lógica, você tem um 5 contra 3, você sabe que tem um jogador recuado trabalhando na parte da torre, deixa alguém marcando essa rotação e vai pro 4 contra 2 no bombe, faz o plant do desativador e joga a pressão pro outro lado, não precisava ter buscado mais o Ian, deixa ele lá, ele tá preso, ele precisa vir pra uma passarela onde ele tem total desvantagem, não foca por ali, vai pro outro lado, eles já tinham acesso ao closet, eles já tinham outras opções de ataque, enfim, conseguem garantir o quarto pontinho que tá na frente da Red Devils e vai agora em busca do seu Map Point, você já falou Map Point, mas não, é Map Point. É, Guizão, essa caçada ao Ian quase deu muito ruim, viu, foi caindo um a um e era tudo que ele queria, esse confronto individual 1x1 pra conseguir tirar essa vantagem, no final das contas conseguiu bater ali o Abreu, mas, cara, se o Abreu cai, aí é calamidade pública ali pra equipe da Red Devils. E não caíram por muito pouco, né, e fora, eu falei também, a inteligência do Ian, quando ele vai pro combate, já tava no 1x2, já tinha levado os seus oponentes, ele dá o pré-fare na posição certinha, por muito pouco no punho do jogador que desceu a escada e depois na antecipação ali pelo closet, ele também previu aquilo, é que os tiros acabaram não encaixando, ele também já tava miado, ele já tinha trocado contra outros três jogadores, então realmente foi no detalhe. o que a equipe da Team 1 pecou no round inteiro e o Ian fez tudo certo, foi consertando de pouquinho em pouquinho, né, essa que foi aí a história do round passado, agora a gente fica no 4x3, a equipe da Red Devils mais uma vez na frente e vai conduzindo o jogo de maneira até que safe, né, eu acho que uma equipe que tá estreando e aqui quase acertou, O pré-fire foi perfeito, né, a parte tá reforçada, mas o posicionamento foi perfeito, agora já encontrou pelo menos um jogador, ele sabe que tá por ali, ele pode inclusive chegar no pré-fire, vamos ver se a posição é possível porque na sala de jantar, querendo ou não, é arriscado ainda, tem a mira por ali. É, vamos ver se ele vai buscar essa abordagem, lembrou que são vários cantos aqui por baixo, a equipe da Red Devils ainda tem 2 minutos e 8 pra trabalhar, vai aqui com a Zofia, né, e pode quem sabe smocar de um lado e tentar fazer a entrada pelo outro, vamos ver aí, já vai tentando, primeiro carga utilizada, agora o drone do Lion, e aí acaba tomando aqui o efeito, o Ian fica bem atordoado e o Meat leva os dois, consegue duas eliminações, agora vai partindo pra cima, fica sem o que fazer ali, o pânico, e acaba sendo eliminado, o Zayek consegue a eliminação com a X2, vamos ver agora a equipe da Red Devils totalmente na vantagem, o Fausto tá marcando ali ainda a parte da janela e já posicionando aí o seu Yu-Kai, o GDN, vamos ver agora, deu uma olhada aqui, o problema é que ele conseguiu encontrar o jogador, são quatro por ali, ele tem que utilizar o Cidrone, tentar stunar o jogador e chegar pra fazer essa eliminação, tem ainda por ali o GDN, aliás, o Fausto, mas sobrou os dois únicos com nome diferente, com o seu Legion, que também tem as guma-era no chão, pra ele ter pelo menos o mínimo de informação, e aí tem que contar realmente muito com a mira, a vantagem é gigantesca, agora o Red Devils conseguiu seu quinto ponto. É só teclar uma equipe da Red Devils que fecha esse round, vamos ver agora, vai passando tempo, um minuto restante de round, começa aí a movimentação, tem ali o Yu-Kai posicionado em cima, e agora o Drone do Lion, enquanto aqui o Fausto consegue a primeira eliminação dele, e vai agora ficando aí pro plant, vamos ver, tirou, 45 segundos, sabe que tem o Yu-Kai agora, vamos ver aqui a movimentação da equipe da Red Devils que agora ficou na igualdade, já traz de volta, o Fausto busca mais um agora, sobra tudo nas mãos ali do VNX, que vai ao show, o que que acontece? A equipe da Red Devils não consegue vencer esse round, é um empate 4x4. É, primeiro aqui, vamos lá, era um 2x4, tem erro do Red Devils? Sempre tem, mas a gente tem que enaltecer também o que fez agora o GDN e o Fausto, excelente utilização mais uma vez do Yu-Kai, enquanto tinha essa informação, ele consegue negar o plant de novo, tinha os Gumares no chão, o Fausto que até então eu falei que não estava conseguindo aparecer na partida, ele aparece no momento mais necessário, que era justamente o match point, eles conseguem reverter. O que eu falo que teve erro, primeiro, ele já tinha identificado que era um Ligio e também um Eco, tomar cuidado com o Yu-Kai, não adianta você ir no meio da Smoke e tentar plantar por ali quando tem o Yu-Kai, você vai ser extornado e provavelmente, muito provavelmente, você vai ser eliminado, então eles tinham tempo para ter um pouco mais de calma, era de suma importância você eliminar esse Yu-Kai, pelo menos identificar, então vai, toma de propósito, destrói esse Yu-Kai, e aí depois você tenta lidar com isso. Outra situação, tentar tirar essa vantagem, aliás, aumentar a vantagem numérica, 13 kills ali para o Ian. O que eu falo com isso? É um 4 contra 2, se você vai para as eliminações, você impede com que o Eco utilize seu Yu-Kai, então a maior vantagem do Operador você consegue negar, e você tem a vantagem numérica o suficiente para ir naquele famoso Refrag, você vai alguém na frente, toma a bala, e o segundo consegue fazer essa vingança, mantendo isso, você inclusive tem um 2 para 1 em todas as situações, o ponto seria do Red Devils, mas não tem como negar, o mérito é tanto do Falso quanto do GNN, que jogaram ali o pino do R6 para garantir o empate 4 a 4. 4 a 4, a equipe da Red Devils perde uma importante chance, essa é a chance que realmente ia fazer o quinto ponto, já garantia um pontinho, mas méritos aí da equipe da Team 1, eu vou colocar como mérito. Sim, sim, tem nos dois lados, tem nas duas óticas, que é bom, e é nesse momento que a gente vai medir a experiência, vai, o nível do Red Devils, uma coisa é você estar nervoso e tal, outra coisa é você perder um round que te garantiria o 5 a 3, pelo menos um empate na sua partida de estreia em um 2 contra 4, vamos ver se isso pode ter um efeito negativo nos jogadores do Red Devils. É, só manter a calma, vamos ver aí quem que leva o melhor, a equipe da Red Devils aí fez, não sei se tu pique a troca ali pelo... Ele fugiu o operador do Velvet, do Blitz, isso, do Blitz. Não, não, eu achei que... Fez a troca pro Blitz, então aí, esse pique aí, tecnicamente, a equipe da Tion não saberia, né? E também o modo de abordagem muda um pouquinho, né? Vamos ver agora, vai tentando fazer a abertura e o Zion já é eliminado pelo Ion e agora ficando aí na vantagem numérica e o que o Ion tá jogando? Meu amigo do céu. Rapaz, 14 contando, né? O famoso 14 contando. Onde cai, onde o Ion vai, ele busca um, cara. Realmente é impressionante nessa partida aqui o Ion. Vamos ver agora. Minuto e 40 começa aí, ele tá esperando talvez aí uma movimentação da equipe da Red Devils que tem ali por cima, são dois jogadores aqui fazendo a marcação. O Ion também, logo ao lado dele, o GDN tá com ele e já vai deixando ali o Mago Mine. É, mas você pode ver que parece besta essa posição dele, mas é muito importante. O Ion conseguir manter essa posição, ele deixa o jogador defendendo a mira. Se ele por acaso sai dali, o jogador atrás do espelho negro não pode ficar mais por ali. É, vamos ver agora. Minuto e 15 em start round, começa também o trabalho de dronagem da equipe da Red Devils. Já também a abertura aqui, Meet. Vamos ver aí a equipe da Team One tentando se defender, agora sim. Eles vão tentando fazer a abordagem aqui da parte da escada, ou abriu? Opa. Já tá pronto aqui pra deixar a sua Claymore. E deixou até um pente ali de brinde. Deixou um pente também ali. E agora o 5x4 continua ainda. 50 segundos não vai acontecendo nada, né, Guizão? Até o momento aí vai todo mundo querendo aí procurar uma eliminação. É briga por posição, né? Como eu tava falando ali a posição do Ion, é justamente isso. Era briga por posição. Tentar tirar a defesa de um lugar que seria completamente complicado de defender sem aquilo. E por enquanto eles não conseguiram. Você pode ver que o pânico continua por ali e o Guizord tá atrás do espelho negro só esperando a Smoke só esperando ali. Com pacote na mão, né? É. Com pacote na mão. Agora vai chegando aqui o drone do Lion. E a equipe da Red Tabs já vai conseguindo a eliminação pra cima do Ion. Cai, enfim, aí o guerreiro da equipe da T1. Agora vai deixando aqui a C4. A C4 incapacitou ali o Velvet, hein? Vamos ver agora. A movimentação vai encontrando a bala pra cima do Abreu. E olha só a equipe da T1 agora em vantagem. Tem um jogador capacitado. Já caiu o Velvet na sequência. Vai tentando se movimentar. Já fica aí no chão também o Myth. Agora vai tentando aí já fazer o defuse mas aí o VNX vai ser eliminado e com sucesso a equipe da T1 chega e desativa aí o desativador. Tá certo isso? Desativa o desativador. Na verdade eu sempre me pego nessa mesma frase que você. Correto está. Mas mais fácil foneticamente falar eu acho que é destruir o desativador. E olha lá quem está lá vem IQ por ali sai Thermite sai nenhum Hard Breacher? É interessante a composição. Vai ser rush mas rush área de obras? Rush área de obras sim vamos ver se funciona. Vamos ver se funciona Guizão. Lembrando que temos uma média aí pelo menos de ter nove rounds em cada partida. Isso aí desse aí não falhou e esse aqui também já vai estar indo para décima. Então temos aí a utilização quase máxima de quase todas as partidas dos rounds permitidos é tudo 6 a 3 5 a 5 Estou fazendo a conta aqui é bom 27, 37 47 56 56 66 dividido por 7 mapas 66 9 pontos é alguma coisa mas quase 10 praticamente quase quase muito próximo do 10 Alô matemáticos aí Não, não mas está certa a conta que é bom é isso mesmo a utilização e agora então a gente viu como eu falei a maioria dos jogadores ali por parte da Red Devils nascendo a área de obras imaginei que seria o famoso rush rápido do Melly mas parece que não é não vai buscando por aqui nessa área de bomba a equipe Red Devils estranho não ter um Warhard Breacher não é necessário nesse lugar lembrando nesse bomba sim eu estou falando mas eu sei que não é necessário poderia auxiliar em um outro ângulo de abordagem enquanto isso Velvet ali com a sua é seu glass já levou pânico faz a eliminação consegue a vantagem é o 5x4 e aí tudo que a equipe da Red Devils precisa no momento que é a vantagem no Melly e tentar fazer pressão agora para a equipe da Team One está vendo ali o agachadinho viu a ponta do boné viu a ponta do boné agora começa a se movimentar o jogador da equipe da Team One sabe que está na escada a equipe da Red Devils vai tentando fazer a abordagem vamos ver agora quem que vai levar melhor nesse último round entre essas duas equipes aqui no mapa da Oregon e começando aí também a abordagem aí da equipe da Red Devils aí com a Zofia né esses dois bombes um em cima do outro enquanto a Breu já foi encontrado quem busca o abate é o Ion faz a eliminação agora vamos ver nesse 4x4 tudo igual hein tudo igual os jogadores estão próximos ali hein é um bombe que tem essa característica mas olha o drone olha a entrada vai aqui rolando a entrada vai tentando fazer a passagem aqui o Zion vai limpando a direita esquerda vai encontrando o jogador de lado e faz a inversão pra cima ali do Faust consegue buscar de volta aqui atrás de volta o GDN já vai se movimentando fica incapacitado aqui o Velvet busca mais o abate o Ion faz a vingança na sequência ficando agora no 2x2 desativador iniciado enquanto aqui vai rolando a movimentação exatamente do GDN o GDN vai tentando se movimentar enquanto aqui o Velvet fica na parte de apenas pós-plante e só esperando aqui o momento certo pra pular lá fora tá esperando o drone do Lion acabar enquanto aqui vai rolando a movimentação também do 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 que é o GDN que acaba sendo eliminado agora sobra tudo nas mãos ali do Ion e o empate acontece Guizão e agora a gente já vai vendo aqui o segundo mapa Vila mas em português é chamado de Mansão a Red Devils tira a Ibana então olha lá pediu o Guilherme ainda comentou do Ibana e Ibana e Ibana não vai atuar mais uma vez agora neste mapa e a remoção do Lion o Lion foi permitido na parte passada foi bastante utilizado e é um operador que incomoda bastante no post-plaint se você conseguir manter o Lion até o final no retake por exemplo é bem complicado quando você tem a utilização do drone dele vamos ver agora por defesa vamos ver quem vai sair vamos ver quem vai tirar Clash é essa a pergunta que a gente tem que fazer agora e a T1 já se encarrega de remover a Clash já acaba sendo removida e o último ban fica por conta da equipe da Red Devils ou um Echo ou uma Mira é isso que eu ia falar normalmente está pendendo muito mais para Echo e Mira a gente também teve outros bans só buscando aqui de defesa foi Echo e Mira Echo e Mira Clash na partida anterior teve Clash e Valky em phase contra Liquid Clash e Valky nos dois mapas e teve Echo e Mira deixando aberto a Clash então realmente é difícil fugir um pouquinho disso Capão a gente não fugiu também nisso aí foi Clash e Mira os dois escolhidos para ser os jogadores os operadores não utilizáveis e ainda continua me bugando a mente X-Bandit e VEG que chegou agora e está perguntando quem são esses caras da T1 o Bandit é o GDN e o VEG é o FALSO então aí não se confunda como eu estou me confundindo até agora não se confunda então o Capão já explicou a vocês Mith destaque de um lado na minha opinião e do outro lado inegável a excelente atuação do Ian que vai repetindo ali a sua X-zinha famosa rasgadeira passou na frente dela ela vai rasgar e olha sexto pique utilizado então sai um eco vem um pulse ali por parte do Abreu vamos ver por parte aí da equipe da T1 se sai eu acho que não vai sair até agora não foi efetuado então é a Sternmite agora só porque eu falei vem aí a IQ e pode ser extremamente útil talvez o Gzord invade a IQ pensando na Valky Legion e claro ali no que você acaba de falar teve sexto pique que saiu o eco e do eco mas ele pode ter uma grata surpresa encontrar um pulse lembrando que também consegue enxergar um pulse em é quando ele está utilizando o sensor cardíaco aparece para a IQ pode complicar a vida aí do pulse vamos ver agora quem que leva melhor começando o segundo mapa entre a equipe da Red Devils e Team One então né a gente vai vendo aí a fase de preparação mapa pouco utilizado aqui no Brasil né a gente tem que até aí nas transmissões lá europeias ou norte-americanas para encontrar um pouco mais de utilização nesse mapa assim como o litoral também mas que depois aí do Major também aí eu vejo algumas partidas no litoral me dá até uma alegria não aumentou bastante eu acho que se a gente parar e analisar desde agosto quando foi o Major a crescente de mapas que não eram utilizados para sair um pouco da mesmice de sempre fronteira Oregon Oregon fronteira tem um pouco uma vez consolado aqui um banco aqui mas eu acho que a diversidade aumentou bastante e isso só vem em benefício vai chegar no próximo aqui para buscar o combate agora vem tentando deixar aí os disparos o Ian mas conseguiu tirar ele de posição e ele vai atrás para chegar vamos ver aqui o prefire pode acontecer vai aparecer na tela dele tem o segundo jogador ali pelo fundo também e agora o Ian vai ficando olha eu não diria que preso né Guizão mas eu diria que pelo menos ali ele sabe ele identificou pelo menos dois jogadores é e o problema para sair dali sair dali ele saia matando Velvet que não contava com a posição dele acaba caindo na mira do Ian e o Ian hoje não perdoa tá um fire aqui o Ian realmente conseguindo já o primeiro abate agora sim a equipe da T1 vai começando a fazer invasão dois minutos ainda restante de round tem a equipe da Rede Devils agora com quatro jogadores e o Zion de Lizion que perdeu aí metade da sua vida né fazendo domínio aqui por cima chegando aí o Pulse com o Abreu e aí tá tentando ganhar informação por onde que vai rolar a invasão da equipe da T1 nesse momento ali por baixo né é não tá encontrando ninguém pelo menos ele deveria entender que por esse lado não é tá todo mundo fazendo abordagem pro outro lado agora sim ele consegue encontrar ali por cima um jogador aí tem um jogador vem agora vai chegar o pacote da alegria e já buscando o Ian e aí traz tudo de volta o 4x4 realmente uma boa utilização aí do seu do seu gadget né parou dronou estourou essa foi a sequência ali nada como o Bills pegar um jogador dronando paradinho né que é bom ele vai só esperando conseguiu pegar o primeiro jogador e agora vai utilizar pra fonte de informação pro resto da sua equipe tem ali o Faust com o seu Jacal pra tentar enxergar alguém mas nem está utilizando lembrando que muitas vezes a opção pelo Jacal não é só pelo Gadget sim pelo Smoke que ele possui aqui o Zion já encontra o abate pra cima do GDN faz a eliminação agora a vantagem vai pra equipe da Red Devils que vai tentando brigar tem ali a câmera do Maestro e a Smoke a frente mais isso aí não confia não o Pânico acabou botando um TK ali no Faust e a equipe da Team One perde um membro importante nesse momento hein rola um Team Kill deu tudo errado ali e ainda o Exord está bem lesionado agora já caiu aqui o Pânico o Exord vai sobrar bem lesionado contra três jogadores e vem fazer a abertura e o Abreu vai buscando o abate e o ponto vai pra equipe da Red Devils primeiro ponto na conta é mesmo a primeira eliminação indo a favor da Team One o resultado final é favorável o Red Devils lembrando que lá na Oregon o Red Devils conseguiu sair na frente com um 2 a 0 mas depois aí sim a Team One conseguiu igualar e o momento que é bom o pior de tudo não foi bem esse replay não pessoal isso aqui não se preocupem não a gente está revendo ali um replay lá da Oregon agora sim o finalzinho aqui foi pra destruir um Evil Eye esse é o pior de tudo um TK pra destruir um Evil Eye a jogada na frente da Smoke e o que acontece a Smoke na frente do Evil Eye ela não é tão ideal assim lembrando que tem a visão térmica então vai agora a defesa pra sala de troféus e sala das estátuas no segundo andar e essa aí esse bomb aí meu amigo toda vez que eu tentei defender eu nunca consegui eu sei que eu sou ruim não tô me gabando por isso não não que eu seja um grande exemplo mas esse bomb é difícil de defender é um pouco complicado viu vamos que vamos aí então dando início ao segundo round a equipe da Red Devils agora em vantagem e vamos ver aí se vai conseguir buscar um round melhor a equipe da Team One é, tá vendo esse vão no meio é justamente por esse vão no meio que tem ali dos prédios isso, obrigado ele facilita a vida do ataque e complica a vida da defesa por isso que eu falo que esse aí é complicado então você pode fazer um rapel você pode simplesmente cravar por ali na passagem de um bomb para o outro é claro que é uma via de mão dupla facilita a vida do ataque mas pode ajudar também a defesa o que complica a defesa é quantidade de posicionamento que você pode ter que você está garantido que ninguém vai te explotar enquanto você acha que você está maroto porque é claro que dentro desses dois bombes aí você não tem lugar seguro isso aí então vamos que vamos segundo round valendo para vocês vai tirar o tapetinho do castro mesmo nossa aí aí desperdiço aí teve a comunicação né aí pegou o castro jogou no lixo acaba desperdiçando aí um tapetinho né um tapetinho aí de proteção o castro aí com o seu get interessante tem a possibilidade dos iron vamos ver agora que timing cara e agora sim vai encontrar para buscar o abate também cai o ion e olha só a equipe da red devils consegue duas eliminações em menos de 30 segundos 20 segundos ali mal chegou né e pior que você falou do timing né estava ali o zion estava só esperando quando ele tira a mira o jogador sobe mas mesmo assim sobe de lado para ele faz a primeira eliminação sem grandes problemas no mesmo tempo que cai também o segundo jogador o gizord e ion ambos fora do round sai o imazof e sai o maesh então tudo bem tem o pânico ainda com o sled tem o termite mas perde dois operadores que podem sim fazer muita falta fazer falta em questão de bala também né perdeu uma ash nessa altura aí não estava no script vamos ver agora a equipe da red devils cinco jogadores e não precisa inventar mais nada né agora a gente fala vantagem numérica deixa aí fica um pouco mais tranquilo joga um pouco mais safe e apenas garante o round a equipe da t1 necessita desses confrontos para tentar tirar vantagem é isso que a gente ia falar justamente vai para cima não adianta t1 querer ir para o plant porque depois vai ter a desvantagem então eles precisam pelo menos de uma eliminação para minimizar essa vantagem que tem a red devils nesse momento então eles vão buscando os combates por ali vai dronando o banheiro da suíte o master vamos ver se encontra alguém e vai entrar o gdn por ali eu tive que olhar assim que é bom eu também fui conferir quem que era a gente vai ficar nessa dúvida eternamente mas só mais nove rounds é isso aí vamos ver aí quem que leva melhor começaram aí o trabalho também do Abreu o Abreu aí com o seu pulso e está só esperando também a passagem agora pode chegar a equipe da t1 e pareceu para ele aí toma já foi eliminado aí o Faulce é o Faulce e pior que o Faulce caiu né ele estava ali por cima mas agora chegou por trás o pânico o Abreu estava viajando não imaginava com o seu pulso então minimiza mas está ainda assim é um quatro contra dois pode conseguir o segundo pontinho agora a equipe do Red Devils é vai cozinhando aqui a granada deixando ali para cima pode cair no pé do jogador da equipe da Red Devils mas parece que foi cumprida essa granada a direção parecia certa para capturar ali o Pokémon mas não foi com tanto sucesso chegando aqui o GDN vem aí para se movimentar a equipe da Red Devils vai agora aguardando vai tomando pressão vai chegando já derruba e vai finalizar o jogador já está no chão aqui o GDN abatido agora o Faulce também aí quem leva melhor é a equipe da Red Devils fechando esse round mais um para a conta Guizão é isso aí não tem muito como a gente fugir daquele padrãozinho né que é bom esse momento aí conseguiu resolver praticamente no freeze time porque quando sai ali inicia um round quando eles vão começar a abordagem para se aproximar do edifício da famosa mansão já perdem dois jogadores em piques e não foram nem piques externos onde o jogador tem que sair pelo menos não aquele que a gente pôde acompanhar foram só janelas quebradas onde você esperava o jogador se aproximar e surpreendeu inocência foi do outro lado de não prever isso e é claro isso volta naquilo que a gente estava falando inexperiência em jogar o mapa não que eles não tenham jogado não que jogaram menos de 10 vezes mas cada vez que você joga cada oponente que você enfrenta você aprende piques diferentes você aprende esportes para você manotar diferentes piques porque você pode quebrar enfim só jogando muito para você conseguir entender todas as coisas possíveis que você pode aprontar no mapa foi surpreendida já cai para um 5 contra 3 e aí depois disso não conseguiu reverter soube utilizar Red Devils a vantagem numérica muito bem e de novo de novo Red Devils abre um 2 a 0 2 a 0 para a equipe da Red Devils agora com posição interessante ali com Blitz e o Mervi vamos ver para que lado que vai realmente rumo a equipe da Tyrone precisa aí de uma adaptação melhor por esquema que a equipe da Red Devils oferece pelo menos ali tem uma Valk também um Pulse ali no Abreu e Eger um Echo e também um Liesel então bem padrãozinho a equipe da Red Devils apenas aí o Abreu pode ser caçado pela IQ que está do outro lado pela equipe da Tyrone que deve ser uma preocupação também tendo aí uma IQ nas mãos aí do Falso tem um Pânico de Bleach tem um Averick na mão do Gizord está padrãozinho ali o ataque mas vamos ver se eles vão conseguir trabalhar a gente está vendo uma Team 1 de novo eu acho que a gente poderia fazer um paralelo como aconteceu lá na Oregon que foi um início de 2 a 0 para o Devils mas com uma Team 1 trabalhando muito separada e não deu nada certo e agora calma cara ele jogou a C4 mas tinha um amigo dele lá em cima mas eu acho que foi justamente o amigo para mostrar a posição para ele de onde colocar a C4 chutômetro total aí faz sentido mas eu pensei que ia detonar o pé do amigo pula pirata e friend fire aí você poderia já entrar numa porrada lá embaixo é o chutômetro que é bom sabe quando você não lembra direito o pixel você fala sobe lá igual quando a gente está jogando o cara fala reforça o sapão o cara vai lá e o cara de cima consegue reforçar o sapão pode ser que seja isso faria sentido ou já deixar pronta uma C4 sabendo do local quem sabe a gente fica apenas aqui na suposição evidente que a gente não sabe qual que é a ideia agora esse drone identificou bastante viu pelo menos dois jogadores ali já próximo do bomb site o Ian vai encontrando a bala para cima do Zion isso aí agora fica na vantagem era um 5x4 agora é um 4x4 vamos ver aí quem que vai levar melhor o minuto 50 restante de round tem bastante tempo aí dá para trabalhar a equipe da team 1 e olha o ping mostrando que tem um buraco ali por cima pode ter alguma coisa sendo arremessada ele vai fazendo seu pixel não sei se ele acabou abandonando está com medo ali na região da porta que ele sabe que tem dois jogadores chegou umas balinhas ali para cima do Maverick então ele ficou um pouco cauteloso nesse momento tirou a cara vai voltando agora com 1 minuto e 30 restante de round a gente vai vendo a equipe da Red Devils tentando se segurar nos 30 vamos ver se aquela C4 qual que vai ser o fim dela né Guizão mas que aí também tem um blitz na área com o Pânico ou o fim dela ou o fim de alguém né exatamente vamos ver agora quem que vai levar melhor tem um blitz também um blitz aí do Pânico para buscar os avanços conseguir o domínio de mapa aquela C4 olha lá olha aquela C4 lá Guizão o Guizóide já vai de ralo e agora fica na vantagem a equipe da Red Devils e agora olha a marcação por ali mas o Ian consegue levar o Abreu eu entendo o Abreu essa 1p é devagar o Velvet consegue a diminuição para cima do Pânico agora ficando com apenas 2 jogadores vai ficando aí o GDN vivo para a trocação tentando buscar e a bala encaixa para cima do Velvet mas chegou a trocação o VNX para buscar e o Abate para cima do GDN sobra tudo nas mãos aí do Ian contra 2 mas hoje é possível o Ian mas não o Meet Vibus que eu abate o 3x0 acontece agora 3x0 acontece e agora sim a gente vê o Mariah Devils fazendo aquilo que a gente estava pedindo a todo momento tem a vantagem numérica conseguir trabalhar em sincronia quando o Abreu se não me engano ele é eliminado não foi o Abreu o Abreu ele foi eliminado antes esse aí aqui o do Abreu onde tudo bem a 1p é ruim e tal mas méritos do do Ian esse momento eu quero falar onde o Velvet ele é eliminado e o VNX vem por trás para conseguir essa vantagem aliás essa eliminação para continuar na vantagem mesmo num contra 1 você sabe que no final o Meet teria resolvido a parada conseguiu garantir mas tinha ali a famosa pólice de seguro tinha a vantagem dessa vez não para no segundo pontinho a equipe da Red Devils garante então o terceiro e quem sabe cabe mais volta ali para a aviação volta então para o salão de jogos onde eu falei que aliás não é por ali essa foi a primeira defesa então eles voltam para a primeira primeira área de bombe eu sempre me confundo em falar bombesite área de bombe eu estou tentando eu estou tentando me adaptar trazer tudo aqui para o português para a galera que está começando a acompanhar agora não precisar sempre ficar atento às nossas gírias que a gente fala bombesite enfim entre outras área de bombe por ali é a primeira volta a tudo pode buscar então uma metade sensacional é aquela metade invejável que a gente fala acima de três pontos a gente sempre coloca uma boa metade três pontos eu acho que três a dois aí a vantagem mínima fica naquela coisa quatro a um já seria na base do muito bom e aí o cinco a zero excelente não tem o meio que melhorar então a equipe da Red Devils já fez aí 65% do que necessário meu amigo então está bom você está falando aí está certo mas o três a dois é porque alguém tem que fazer três né Capão é o famoso empate técnico mas alguém tem que pontuar três vezes porque são cinco rounds disputados eu acho que é é o normal mais padrãozinho por ali mas a gente já vê ali um três a zero e vai ter tentativa de pique aqui por fora na entrada da garagem mas para a infelicidade dele não viu ninguém mas pode encontrar vai para cima vai para cima foi detectado deu bastante dano ali no íon um quarto deu bastante dano essa distância esse MG realmente não é difícil não é difícil se foi ousado por ali para mim ele seguiu pelo som porque na câmera a gente não viu ninguém mas ele seguiu pelo som por muito pouco não consegue fazer a finalização sim o dano total causado não foi tanto assim para mudar e agora o Velvet vai tentar explodir mais uma vez não é câmera entendi é o combo é o combo agora a gente matou a charada ele deixa ali e tem uma câmera para fazer a identificação na hora que o jogador passa por cima ele e já viu dois se eu não me engano ele viu dois jogadores por ali está tentando chamar atenção talvez talvez chamando atenção e agora a C4 não deu certo então fica aí a explicação que a gente não conseguiu entender o round passado a gente só viu o jogador colocando a C4 vamos ver agora tentativa de drone aqui do Ian enquanto aqui vai rolando a movimentação mas a frente o GDN vai puxando a fila 1 minuto e 47 restantes de round e a gente vai vendo a equipe da T1 se posicionando cada vez mais para dentro vai chegando para dentro tem ali o tapetinho do Castle na frente aqui com a IQ vai fazendo a abertura ali o falso e vai ser importantíssimo essa IQ justamente para os dois os Yokais ali a gente sabe como está sendo muito bem utilizado por ambas as equipes o GZord o Gili já falou da utilização dele e agora o Abreu também então conseguindo negar esse Yokai pode ser um fator fundamental para a invasão da T1 teve um ali que ele não conseguiu quebrar talvez esteja aí no lugar de uma estrutura de ferro quem sabe não sei que ele conseguiu nem fazer cosquinha no chão com aquela pistolinha vamos ver agora 1 minuto e 4 restante de round a equipe da T1 vem agora para tentar dar o combate ali o Ion vai vencendo ali o Zion mas foi trocado aí o pânico vai ao chão pelo Velvet ficando agora no 4x4 a movimentação vai acontecendo 52 segundos restante de round quem será que vai levar melhor como diz o Merigene nesse finalzinho de round 45 segundos começa aí a movimentação do drone da Twitch vamos ver agora qual que vai ser a da equipe da T1 e vai se aproximando cada vez mais tem aqui o VNX só esperando o momento certo a equipe da T1 vem para dar o bot a qualquer momento com 30 segundos restante de round vem agora se movimentando é teve o barulho do Yokai por ali agora ele faz a abertura que bala para cima que bala que ele encaixa para cima ali do GDN enquanto aqui o Ion vai levando dois jogadores 2x3 vantagem para a equipe da T1 e vamos ver agora já sendo iniciado o desativador na movimentação pode encontrar mas quem encaixa a bala aqui é o falso e agora sobra aí apenas o VNX para tentar trazer de volta 1x3 situação complicadíssima para ele e vem aí para de bomb site vai fazendo a abertura lentamente deu o strength uma, duas vezes chamou a atenção agora já sabe da posição e vai buscar o confronto agora mas quem vence é o Gizord e o primeiro ponto da equipe da T1 é, mas pode botar na conta do Ion de novo de novo ele quantas vezes a gente já está falando na importância em alguns rounds ele não conseguiu fazer absolutamente nada mas dessa vez de novo ele ele é encontrado na hora que passa o drone o Ion pega essa eliminação nesse momento também a gente tem o VNX dando uma bala sensacional mas quando ele volta tentando fazer o repique é o Ion que consegue fazer a eliminação de novo então a Ashe ali na mão dele está sendo o fator fundamental para o ataque da T1 funcionar não só nesse mapa mas foi assim também na Oregon minimiza que é pão pelo menos a gente não vai ter aquela metade de um 5x0 garantindo 5 match points então o bilateral como a gente previa e não é o pior cenário porque você não consegue mais ganhar você já se desanima na hora que invertem os lados você fala no máximo eu preciso de uma metade perfeita para conseguir um empate é claro que isso nunca vai animar ninguém os próprios jogadores o próprio pânico ele lançou no Twitter que o empate é o melhor jeito de você complicar a vida do outro time na verdade você não ganha você se complica complica outro time porque não é bom para ninguém o empate ele falou isso relacionando ao Pro League mas a mesma verdade pode ser dita aqui no Brasileirão 3x1 vamos ver então se consegue equilibrar de novo a partida T1 vem com setup de operadores parecido a defesa também a área de bomba eu não me atentei se mudou mas eu acho que não deixa sair só esse tab a gente vai ter essa informação 6 kills pro Ion até agora vem fazendo um bom trabalho tá certo que não é aquela atuação que ele fez no primeiro mapa onde a gente tinha 10 eliminações né Guizão mas que realmente o time inteiro tá devendo 3x1 seu time tá perdendo de 3x1 você matou mais do que qualquer jogador do servidor se falar que ele não tá fazendo a parte dele muito bem feita mentiu é claro a gente fala de novo se guiando por números mas no impacto que ele tá tendo a gente consegue ligar uma coisa na outra e vê sim ele tá sendo essencial nesse dia pra Team 1 é isso aí uma Ash Termite Puck IQ e Zofia a composição de ataque aí por parte da equipe da Team 1 né nesse momento aí tem um aval que casta um pulse um eco e também um liso ali por parte da equipe da Red Devils mas não mudou muita coisa né Guizão depois de tantos rounds jogados não mudou muita coisa não as duas equipes aí apenas um ou outro jogador alternando até o Abreu aí de pulse também já não é surpresa né nem um pouco surpresa vem fazendo um bom trabalho principalmente com a C4 normalmente garantindo uma eliminação ou pelo menos muito dano o problema é quando o Abreu fica por último pra resolver numa desvantagem numérica com a UMP né sim nesse momento acaba complicando bastante e agora tem o domínio de novo ele que vai fazendo a abertura em conjunto com o Falso aqui a gente fala da UMP a cadência de tiro dela de uma submetralhadora ela é um pouco é um pouco devagar né essa que é a grande verdade então às vezes você acaba não conseguindo a eliminação por falta de cadência de tiros comparando com outros e aqui o Abreu ó vamos ver se ele identifica vai aqui tentando buscar ele viu o jogador ali do lado mas parece que escapou hein escapou tem agora um drone pra cima dele aqui o Zion consegue a primeira eliminação pra cima do Ian e vai ficando na vantagem a equipe da Red Devils mais uma vez mais um round que sai na frente a equipe da Red Devils e o problema é que perdeu justamente quem capão perdeu o Ian né acabou perdendo e é um jogador que tava buscando o jogo né realmente o Ian tava aí buscando e querendo o jogo e conseguindo resultados bons né o Falso conseguiu avistar ali hum justamente o Falso ele não conseguiu destruir o Kai mas ele consegue destruir o VNX traz pro empate então 4 contra 4 tá no chão e o Guizord mas deve ser levantado justamente pelo Falso é ele vai conseguir levantar aqui o seu companheiro ficando agora na igualdade numérica meia vida aí pro Guizord nesse momento e a equipe da Red Devils aí vai começando a abordagem né vai chegando aqui o trabalho de dronagem vamos ver aqui a equipe da Red Devils de defesa né vai começando aí a se movimentar de novo o Abreu em busca de informações mas é o Velvet que consegue a eliminação traz de novo essa vantagem numérica tem ainda um 4 contra 3 tem trocação nesse momento o Bandit vai pra cima mas é o Zion que pega essa eliminação e o Bandit é o GDN é acabou caindo o GDN aqui o Zion Double Cube conseguiram a eliminação também pra cima do Falso agora na movimentação e vai chegando a ser 4 do Abreu pra buscar a eliminação e mais um ponto pra equipe da Red Devils ao quarto ponto na sequência sequência não quatro pontos no total e aí vira um lado realmente favorável pra equipe da Red Devils não e principalmente a gente fala de escolhas de mapa muitas vezes a gente tem uma equipe que escolhe o mapa mas não consegue mostrar serviço dentro do próprio mapa pra justificar essa escolha a equipe da Red Devils se mostrou extremamente preparada pelo menos na parte da defesa isso a gente já pode falar com certeza não pelo placar apenas 4 pontos claro é algo expressivo mas pela maneira que eles conseguiram defender eles dependiam bastante do Abreu pra essa informação mas o Abreu soube trabalhar muito bem com esse operador pra conseguir a vantagem necessária seja de eliminação seja de informação e o resto da composição também perfeita então 4 pontos da maneira que foi agora eu fico na expectativa justamente deste lado de ataque por parte da Red Devils e quem sabe a T1 ainda possa reverter vencer é difícil pensar porque precisa de 5 rounds na sequência não perder nada pra vencer por 6x4 então uma escorregadinha normalmente acontece e claro a gente tem que levar em consideração que do outro lado se alguém brilhar como a gente já teve o Ian brilhando a gente já teve o Nine brilhando entre outros jogadores e conseguir fazer um 3x4k também aí no máximo vai ser empate pra T1 o Ian destruiu meus sonhos de ver a Ela de novo participando aí de uma partida Guizão fez aí não sei se o PIG mudou aí pra uma Valk teríamos uma Ela mas não temos mais não temos mais aí a composição também da equipe da Red Devils é interessante muda um pouquinho aí pelo menos o VNX trabalhando aí com o Jack ali é o Valdo do povo então alguma coisa traz de diferente ainda continua com o Red Bridge ali com o Thermite tem uma EQ aí nas mãos do Velvet interessante né então com certeza interessante porque foi cada vez mais aparecendo realmente esse operador eu até entraria na discussão com você da vantagem ou desvantagem de uma Ela em comparação com o Legion por exemplo ambas tem funções diferentes pelo exemplo no seu Gadget claro números diferentes uma dá dano outra não dá dano enfim tem especificidades diferentes mas o uso é muito parecido a diferença é que com a arma da Ela se você atirar mais que 10 balas 15 balas por ali fica incontrolável o recoil principalmente a média longa distância ela não está tão boa quanto a arma que tem atualmente o Legion é um cavalo louco né você sai dando coisa inclusive comprei agora a skin da Penta meu amigo com essa arma eu estou dando mais balinha aqui papai nerd shopping só por causa da skin skin da skill isso é verdade cara mentira se não eu dava bala é mentira está recheado de skin só tem skin só tem skin mas não tem skill mas é isso aí vamos que vamos começando então a sexta rodada agora se invertem os lados a equipe da Red Devils traz aí agora o ataque para a gente é uma possível trocação vem chegando aqui o Zion tentando puxar a fila tem jogador ali atrás do Bombsite e agora a equipe da Red Devils vai tentar agressivar vamos ver quem que é o melhor está cozinhando a granada aqui o Mitch vai se movimentando vem chegando aí o drone também da equipe da Red Devils para tentar identificar como é que está o setup de defesa Mitch você aproximou muito do Bombsite olha o domínio que tem a Red Devils nesse momento com minuto e trinta no relógio é mas chegando aqui a granada também o Termite começando a movimentação a equipe da Red Devils vai tentando estudar como fazer essa entrada e já utilizando aí as cargas também aqui do Zion vamos ver quem que vai levar a melhor visão vai ser uma trocação insana aqui para dentro e vai aqui daqui a pouquinho rolar esse avanço hein vamos ver aqui tem um Abreu na marcação está só esperando o momento certo minuto e dez instantes de round tem aqui a equipe da Team One também aí fazendo a contenção ninguém dá a cara nesse momento é aquele momento que não vai acontecendo nada só que cada um está esperando o erro do outro e é esse momento aqui que a equipe da Red Devils quer fazer esse avanço mas quer buscar uma eliminação antes vai preparando para a trocação agora a qualquer momento o Mitch está com a mira cravada tem Glass Tóxico já para prender a movimentação da equipe da Team One enquanto aqui o Abreu já vai ficando enquanto o Zion já vai buscando um levou um levou dois e vai tentando buscar o segundo na trocação o Zion levou o terceiro olha só o Zion revolver para a equipe da Red Devils o Mitch também derruba aí o Ion e agora vai ao chão o último que era o GDN ponto para a Red Devils match point a Zofia é boa a Zofia na mão do Zion agora doutrinou deu aula entradinha perfeita eu tinha falado o tempo que tinha no relógio ainda e o controle que já tinha Red Devils uma jogadinha muito besta mas que faz muita diferença tinha Bandiste para o lado da Team One você pode ver quando eles vão estourar a carga do Thermite por ali eles jogam uma HE uma granada por cima ali por isso o Bandiste ele não pode estar próximo para tentar queimar a carga eles fazem isso muito bem dominam mais uma área interessante e aí vão fazendo a abertura nesse momento o Zion já tinha estourado as suas cápsulas de atordoamento consegue fazer a invasão e doutrina na mira três eliminações para ele o famoso nem suou o Mitch pega as outras duas e garante então pelo menos um empate pelo menos um pontinho está garantido aqui para Red Devils tem quatro rounds eles precisam de um e vão agora tentar defender sala de aviação e jogos ali a Team One mais uma vez vamos que vamos mais uma vez ou dessa vez foi troféus não me recordo agora a sala de aviação já teve uma vez utilizada não, mas foi pela Team One a Team One defendeu uma vez só só não me engano eu não lembro agora se foi troféus estátua foi a equipe da Red Devils então tá bom mas vamos que vamos partiu aí então o sétimo round da partida a equipe da Red Devils agora tem a faca o queijo o rato a ratoeira tudo na mão e vamos para fechar essa partida são quatro oportunidades que não pode passar em branco lembrando que no mapa passado também teve oportunidade de fechar foram duas acabou escorregando e não conseguiu tomou o comeback 5x5 e agora chega aí no 5x11 só que dessa vez são quatro oportunidades e dessa vez está todo mundo contribuindo isso que é legal de ver a Red Devils tem um jogador com nove eliminações três jogadores se não me engano com cinco eliminações e um jogador com duas eliminações mas este que tem duas eliminações ele está 2-2-2 ou seja a parte dele ele está conseguindo conseguiu dar duas assistências duas kills e apenas morreu duas vezes então está todo mundo fazendo o seu papel por isso que a equipe está brilhando muitas vezes a gente tem um jogador como a gente foi o Ian lá da passada 13-14 o Palu também que faz a diferença mas mascara problemas da equipe quando você tem a equipe inteira conseguindo fazer a diferença é que aí sim está todo mundo num passo só é Guizão esse mapa aqui que é de escolha da equipe da Red Devils o primeiro mapa da Oregon foi da equipe da T1 tecnicamente acho que a Oregon não pode se dizer que um mapa é favorito ou outro não mas pelo menos aqui na vila preferência a equipe da Red Devils vem conseguindo trabalhar muito bem fez aí a lição de casa do lado defensivo e agora sim do lado atacante também aí consegue um sucesso já fica aí já para conquistar a partida se fizer um round foi um 4x1 no primeiro lado e agora sim um 5x1 já acontece não tem nem chance de jogar defender na equipe da T1 e esse lado foi tão problemático o primeiro lado inclusive eu estava conversando a respeito com o Palamidas antes ele estava falando do formato que ele não é muito chegado em tal mas esse argumento não é válido para mim agora não tem chance de defender não tem chance de defender porque o seu ataque não foi bom simples assim agora vai ter a dificuldade a mesma dificuldade Red Devils e quase que o Ian consegue levar por ali o Velvet de Blitz é o Ian que está jogando um pouco mais avançado está procurando esse combate hoje realmente o Ian está numa boa fase só que a equipe também aí não conseguiu colaborar muito com ele vamos ver agora vai chegando a equipe da Red Devils vem para dar pressão o Velvet aí com o Blitz enquanto a equipe da T1 vai só aguardando só apenas o Ian que a gente mostra um pouco mais que está jogando um pouco mais avançado pode encontrar agora vamos ver aqui o Zion fazendo a movimentação pisou na Gumaine agora se já tem formação vai partindo para cima e quem busca o abate é o Fawls faz a eliminação para cima do Zion consegue buscar a vantagem e aí caiu entre fregues da equipe da Red Devils tinha formação mas pisou na Gumaine passou a informação para o outro lado nessa distância que alguém muitas vezes atrapalha ao invés de facilitar acaba caindo um jogador e agora o VNX que vai tentando fazer a abertura no lugar é e mais pela frente ali o Blitz nas mãos do Velvet também vai abrindo caminhos enquanto aqui o Ian já acaba sendo eliminado pelo Mitch vai rolando a movimentação vai chegando a equipe da Red Devils granada aí para cima do Abreu e vamos ver agora vai chegando aqui para tentar fazer a abertura o Abreu já tem a trocação já cai aí na C4 o VNX e agora ficando a vantagem para a equipe da Team Oli o Mitch consegue o abate tem ali o Yokai dentro do Homicide enquanto aqui já vai rolando a rotação do TDN vem chegando a trocação acontecendo aqui no Velvet tem que buscar aqui uma área mas acaba sendo eliminado acaba caindo o Pugzord o Mitch faz a troca agora vai ficando tudo nas mãos do Mitch que vai ao chão nesse momento o Bandit que é o GDN consegue a eliminação e o ponto para a equipe da Team Oli é, dessa vez não deu para a equipe da Red Devils consegue então a sua primeira defesa a equipe da Team Oli funcionou muito bem eles deixaram como você falou o Ian mais agressivo dando combate a distância conseguiu segurar por algum tempo mas depois ele acaba caindo para o Mitch só que a defesa de bomb essa sim muito bem feita você pode ver que na hora que tenta fazer entrada o Blitz por ali o jogador de escudo frente a frente difícil você lidar com ele principalmente se ficar abaixado se o cara souber jogar mas entrou no fogo cruzado não tinha por onde passar para ficar seguro ele até tenta ir para a direita e tinha um companheiro às suas costas para tentar fazer essas finalizações acaba não dando certo veio ali uma troca inclusive o Velvet tinha selecionado o Blitz e o Abreu que acaba trocando com ele então o Abreu Blitz não desculpa o Velvet tinha selecionado o Glass e o Abreu acaba trocando com ele e é ele que vai então agora creio que eles vão para uma estratégia um pouco diferente obviamente não pode se defender daquela região devem desconfiar que é justamente aquele bombe que eu falo que é bem complicado sala de troféus sala das estátuas que é aquele bombe muito mais aberto é para o sexto pique aí no Maverick sendo picado ali pelo VNX também ali no lugar da Val que entra ali um Pulse né então as equipes aí tentando esconder esses operadores situacionais o que eu chamo de sexto pique a gente pensando um pouquinho de como está sendo utilizado é muito mais aquele operador que mete uma surpresa total sim são operadores que é bom o sexto pique ele tem por característica você querer esconder aquele operador né então são operadores que tem características próprias por exemplo uma Valk é interessante você utilizar de sexto pique porque você não vai esperar a câmera o Pulse a mesma coisa do outro lado você pode não ter operador de escudo pegar um operador de escudo entre outras opções que você quer mascarar porque ela tem um uso próprio que se descoberto tem um counter que é muito fácil de se fazer então você sabe que por exemplo o cara está de Valk mas você já sabe o que esperar você já sabe mais ou menos onde procurar as câmeras qual o comportamento que a defesa tem você pode selecionar inclusive o MyQ para anular isso acho que é um bom counter o principal counter da Valk que hoje em dia tem sido a IQ isso no mês a gente falou muito as equipes brasileiras acabam escolhendo sempre uma Valk arremessava para fora a IQ ia limpando tudo com 30 segundos já não tinha câmera nenhuma lá fora exato então se você tem certeza que do outro lado não tem uma IQ se divirta arremesse suas câmeras para fora agora se você sabe aí sim você tem que mudar o que fazer com as suas câmeras não é apenas jogar para fora que provavelmente você irá desperdiçá-las é e vamos que vamos então vai rolando aqui mais um round para vocês é o oitavo na conta e a equipe da Red Devils busca a redenção aí de já sair na Prolinha com dois pontos já sair aqui no Brasileirão vai conseguindo aí ficando um 5x2 no placar é possível sim a equipe da Team One ainda fazer a reversão mas que nesse momento né Guizão eu acho que se esbarrar uma ou duas vezes aí começa a rolar uma pressão também por parte da equipe da Red Devils enquanto aqui o Pânico já busca o abate para cima do Zayal consegue a eliminação ficando agora na vantagem é um 5x4 e começa aí já desfavorável para a equipe da Red Devils é mas mérito do Pânico ele foi e fez a primeira kill justamente no pique e agora ele vai naquela posição onde pegaria uma das entradas mas curiosidade o Red Devils não está optando porque na verdade eles já fizeram a passagem por ali é já fez a passagem agora vai procurando enquanto aqui rola C4 para cima ali do Abreu fazendo a eliminação agora a vantagem aumenta agora apenas 3 jogadores cai o Velvet e vai ficando agora com apenas 2 jogadores olha o VNX levou 2 mas o Ian estava ali para garantir o ponto vai para a equipe da Team One é o 5x3 no placar a maior parte dos usos de um Pulse que a gente tem é justamente uma defesa vertical um cara de baixo vendo o jogador em cima e joga C4 em alguns rounds aqui a gente conseguiu ver pelo menos eu consegui enxergar onde o Pulse fazia isso em outras situações ele defendia no mesmo andar simplesmente para ter a visão de fora então ele fica no andar da bomba ele vê quantos estão entrando por qual janela ele está entrando então é um uso um pouco diferente pelo menos na minha um amigo de opinião rolou ali o Pedala Robinho tinha escolhido uma caveira realmente não seria hoje que a gente ia ver uma caveira já tivemos entrevista eu falo entrevista em vez de interrogar ali na grande final do Major do Major então aqui por que não se funciona para quem não sabe a arma a pistola da caveira dá um dano absurdo dois tiros você consegue fazer a finalização e depois disso você consegue interrogar a pessoa praticamente isso é raríssimo de acontecer no competitivo mas aconteceu na grande final do Major acontecendo isso o nível de informação que você tem é nível cheatado porque você tem a silhueta de todo mundo igual a gente está assistindo aqui por alguns segundos realmente realmente mas não rolou essa ousadia ficou muito claro que pelo menos eu iria pegar iria trocar ainda mais que ele está sendo extremamente eficaz com seu pulse nem estranharia se ele mudasse realmente vamos que vamos 5x3 do placar agora sim o nono round para não fugir das estatísticas começa e mais um round para a equipe da Red Devils tentar a chance a chance de buscar sua primeira vitória na Série A do Brasileirão e vamos ver se isso acontece agora eu tenho uma pergunta para você que você tem 50% de chance de acertar finaliza agora ou é empate cara eu acho que aliás com 9 rounds ou 10 rounds porque não quer dizer que é empate para o próximo eu acho que dá 10 rounds e a equipe da Red Devils maravilha só para fazer graça para esse trem eu também eu falei qualquer coisa não não estou falando eles deixaram empatar ali e deixaram chegar só para fazer graça vamos ver se isso consegue realmente ainda está nas mãos o Pânico viu por ali são dois jogadores picando mas que bala dele e o Pânico consegue encaixar a bala para cima ali do Meet faz a eliminação vai tentando recuar agora sim ele vai quebrando a passagem e vai se movimentando voltando né mas dizendo aí o que aconteceu vamos ver agora quem que é o melhor deixou a C4 contra aqui o Uggsodd mas o jogador já tinha feito a passagem agora pode voltar a qualquer momento a equipe da Red Devils para tentar fazer a trocação cima para baixo aqui a posição vertical de troca nesse momento enquanto aqui o Ion aparece tenta buscar alguém vai aí tentando dar o prefáreo e o Vervet encontra a bala para cima aqui no falso faz a eliminação agora o 4x4 tudo igual 1 minuto e 30 restante e vamos ver aí quem que leva melhor nesse nono round dessa partida aqui valida pelo Brasileirão da Série A de Rainbow Six vamos ver aí o Ion vem chegando vai tentando fazer a abertura vamos ver agora a equipe da Red Devils se vai tentar agressar na posição do Ion mas o Ion tem a vantagem do Pixel nesse momento já vai tomando dano ali vamos ver aqui o Pânico com seu Maestro o Maestro buscou a primeira eliminação nesse round agora sim vai tentando dronar também ali o Zion chegando e pode ganhar informação aqui do Pânico em qualquer momento ele vai se movimentando tentando buscar vai dando a volta aqui o Pânico enquanto já está lá por baixo a equipe da Red Devils ainda não caçaram esse jogador não e nem vão caçar o Ion consegue mais uma eliminação por ali o Pânico faz a contenção por cima então ele sabe ele consegue garantir a posição de uma sala inteira sem correr riscos porque aquele sapão por cima que é complicado o Velvet vai fazendo avanço por aqui tem dois jogadores da Team 1 na frente vamos ver aqui o Velvet vem chegando pra trocação e vai deixando o spray mas não consegue a finalização quem busca o abate de 12 é o GDN Caio Abreu também e agora azedou pra equipe da Red Devils já é eliminado ali o Zion e o 5x4 a gente não tem aí um final curto mais uma partida Guizão vamos para o décimo round é e realmente o Velvet ali teve uma chance divina pra conseguir uma quem sabe duas eliminações mas não conseguiu acertar de maneira alguma que é pão mais um round é um 5x4 olha o que o Pânico fez nesse momento eram três jogadores pra cima dele a importância de ele conseguir ter o reflexo pegar a eliminação do jogador que fez o bridge na parede destruiu a parede por ali ele cai pelo alçapão mas logo na sequência ele volta então ele pega de novo um posicionamento que não contava ali o ataque mas ele acabou nem sendo necessário o Ian aparece os restos jogadores que fizeram a defesa ali de bombe a defesa dentro da área de bombe foram essenciais e agora a Team One está a um pontinho de um comeback maravilhoso pelo menos pra garantir o mesmo placar que aplicou a Red Devils na primeira metade um 4x1 e com isso claro teríamos um empate só uma equipe pode vencer aqui e essa equipe é a Red Devils aquele momento de pressão a gente tinha comentado um pouquinho sobre essa possibilidade na hora estávamos falando de 5x1 que seria um problema e agora já está 5x4 então vamos ver aí se a equipe da Red Devils sai com a vitória ou a Team One consegue empatar a partida e vamos que vamos para a décima rodada décima rodada Blackbird presente ali no VX pela primeira vez que é bom tudo bem que no primeiro mapa no primeiro mapa não ele foi banido no primeiro mapa ele não foi banido então tivemos 10 rounds na Oregon e agora a gente vai ter 10 rounds também aqui na mansão né Vuga Vila em 20 uma vez ele aparece uma taxa de utilização muito baixa né pensando bem aí pelo potencial né do evidente que isso muda muito de mapa para mapa né eu acho que ele funciona muito mais aqueles mapas que você fica buscando pique em rapel por exemplo né a gente tinha por exemplo uma alta utilização no banco também tem ali no café antigamente era bem utilizado e a gente tem também aí o professor de como se utiliza que é o Renjiro né cara se você notar como o Renjiro joga bem com esse com esse operador e certamente é um perma ban a grande questão que é pão o Blackbird ele é muito bom Blackbird Blackbird vamos falar vamos falar para a barba negra para a galera entender isso aí é tradução de barba negra ele é extremamente bom e importante para você fazer marcação de pixel você bota seu escudo você fica cravado e você pula em jogadores que passam na sua mina ele é muito complicado de se utilizar quando você precisa entrar com ele em bombesides então como suporte ele é excelente o problema que a gente está vendo aqui pelo menos até agora é Red Devils não conseguindo entrar no bombesite eles conseguem fazer evolução no mapa eles conseguem ter controle mas entrar na área de bombes para plantar o desativador eles não estão conseguindo então dependendo da posição que você deixar ali o barba negra pode facilitar mas dependendo da área de bombes e dependendo também da sua estratégia de entrada ele pode ser completamente inútil faz sentido faz sentido dependendo de onde for utilizado realmente é um operador que vai ficar devendo não porque você não consegue passar no corredor ficar andando no corredor e tentar pegar alguém você é comprometido a sua velocidade e além de ser um operador muito pesado né? para a movimentação vamos ver aqui quem que vai levar melhor tem aqui o maestro com o Gizord enquanto aqui o Ion vai se movimentando esse é o jogador um pouco mais afastado aí do bombesite né? sempre aí o Ion buscando o primeiro contato só que olha estranho dessa vez é o Pânico utilizando o Pulse que estava na mão do Ion e o Gizord utilizando o Maestro que estava na mão do Pânico eles fizeram ali a famosa troca-troca de operador é já que é um de cada né? vamos falar um de cada da Gizord você quer jogar com o Maestro não o próximo sou eu salta a Ashe salta a Ashe o próximo sou eu tá? vai chegando ali a Gomai enquanto aqui vai tentando buscar acaba sendo stunado aqui o VNX e já acaba caindo Ion que é o jogador que jogava um pouco mais afastado hein? preciso recarrega enquanto o Blackbird vai fazendo o avanço vai tentando é complicado quase ali também contra o corpo aí do seu parceiro né? enquanto tem aí a dronagem também o drone do Eco ali posicionando dentro do Bombsite que vai rolando a movimentação aqui também do Gizord que fica preso ali na parte do galpão do balcão aliás vamos ver aí o GDN pega aqui traz de volta 4 contra 4 e agora o Pânico traz vamos ver agora o Abreu vai conseguir o abate para o Senhor do Pânico mas o Pânico tinha levado 2 agora sobra apenas 2 jogadores tá bem lesionado aqui o GDN hein? vamos ver quem que vai levar melhor 24 segundos e também incapacitado ali o Abreu e agora sobra aí apenas 1 jogador que é apenas o MIT GDN também tá no chão então é um 2 contra 1 agora em pé e acaba sendo eliminado e o empate acontece Guizão 5 a 5 não teremos vencedor nessa rodada e a equipe da Team 1 consegue trazer de volta e de volta e aí e aí